É isso aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Carlos Mitty, tá bom? Passando agora por Brotas, aí vamos, vamos que vamos ali Vamos em busca ali do Ipeuna, aqui no interior de São Paulo Tá bom? Não estamos tão longe não, daqui a pouco estamos chegando, né? Passando por Brotas agora A rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, é SP 225 Tá bom? Bora que bora aí, carreguei ontem ali no Lucélia ali Graças a Deus deu tudo certinho, né? Saí de lá ontem à noite Lucélia aí, acabei Acabei indo pra firma, né? Pra abastecer E fui embora, fui pra casa, dormi, né? Saí de madrugada Saí hoje 4 horas da manhã De casa e Vamos ver se nós chegamos lá Em volta dos 11h30, mais ou menos, meio-dia Nós já estamos no destino Já pra efetuar o descarregamento aí Graças a Deus Deu tudo certo, né? Saímos cedinho No meio de Vagarota aí E bora que bora aí Deixando um abraço aí a galera toda aí Que nos acompanha, né? Nosso pessoal aí que nos acompanha Que deixa aquele like, né? Aquele que comenta também Forte abraço a todos aí Que Deus abençoe Papai do céu abençoa cada um de vocês aí Passando aqui na cidade Dando Danier Brotas Brotas tá sendo o palco do momento aí, pessoal Vai faltando 38 km aí Pra Pra Washington Luiz Vou ter que pegar a Washington Luiz Andar mais um pouquinho ali Já Já chegamos Num destino, né? Ali na cidade de Ipeuna Ipeuna fica no interior de São Paulo aí, pessoal A galera aí Carreguei ontem Carreguei ontem No interior de São Paulo E essa carga aqui Vai pro interior de São Paulo Vai ficar aqui mesmo Aqui A 500 e poucos km Pra onde eu moro Graças a Deus aí Já Já tamo bem Bem pertinho já Do Do destino Hoje fez um frio, hein? Hoje passei em Marília ali Hoje cedo ali Pra frente de Marília E tava com 11 graus ali Não a chegar em Marília 11 graus Deus me livre Mas é isso aí, pessoal Vamos filmando mais pra frente aí Filmando Mais um pouquinho aí Pra Pra mostrar um pouquinho aí Do nosso dia a dia aí, tá bom? É isso aí, galera Pegando a SP310 Conhecida como a Austin Luiz, né? Estamos indo aqui A sentido A Rio Claro agora, viu? Rio Claro São Paulo Logo, logo Vai estar lá no destino aí Se Deus quiser Deus abençoe Tudo correr bem aí, tá? E bora que bora, pessoal Aqui, ali Falta pouco Poucos quilômetros Até na Pela cidade Que eu vou fazer O descarregamento ali Fica do ladinho ali Do Do Rio Claro aí A cidade Bem pertinho Voltando no momento agora 23 km Pra chegar no destino Acho que vai dar Mais ou menos A hora que eu falei 11 É Meio-dia, né? Meio-dia 11 e meia Meio-dia Vai dar certinho aí No horário Que eu tinha baseado É pra chegar aí Vamos que vamos, hein? Temperatura Já subiu Graças a Deus Tá com 28 graus Aqui no momento Mais cedo ali Antes de Marília Ali Tava com 11 graus Temperatura Eu falei 500 e pouco Mas Não é não, galera Vai dar mais ou menos Quase 500 km Até no destino Vai dar uns 480 km Até o destino Até que não é tão longe Não Agora esquentou bastante também, né? 28 graus Já tá bem Tá bem quente Estradão na boa Danada, hein? Liza Que nem subaco De igual, vai Essa é uma rodovia Top Hospedagem Ela é cara pra caramba Pra quem vai pra São José do Rio Preto Ali Eu me livre É muito caro Estradas são boas Mas tudo pedageada também, né? Rola um monte de pedagem Já fazendo Na região ali De Presidente Prudente De Assis ali Muito pedagem ali Daqui a um mês Já tá tudo funcionando já Praticamente já tá quase pronto Já com 95% já Concluída Já as obras De pedagem ali Pra quem desviava ali De Presidente Prudente A Assis A Assis, né? Até Assis ali Ali não tinha nem o pedagem Tipo Desviava os pedagens Da Raposo A Raposo tinha 3 Agora fizeram mais 3 Do outro lado Não fazia o desvio É Galera Cercou Cercou a galera Aí Não tem pra onde correr Mas não Você tá doido Motorista Aqui um pouquinho Nós estamos Na cidade de Ipeuna E bora Que bora Efetuar ali O descarregamento Ali do Peg, né? Carregamento do Peg O descarregante Ali no Ali no Série Beleza, galera? Vamos que vamos aí É isso aí, galera Passamos um monte de pedaginha Aqui Chega aí O Claro Vou pegar a entrada Aí pra Ipeuna Positiva Bora que bora Aí O Claro Já tá ali na frente Ali, ó Estamos do ladinho Ali Aí A entrada Tá aqui, ó Ipeuna Olha lá O Claro Lá na frente Lá, galera Olha os predinhos Lá Não sei se dá pra ver Daí Manda Mãos Quilômetro Aqui Até Chegar No destino E ó Ipeuna Se quiser daqui a pouco Tamo lá Em nome de Jesus O olho tá ardendo com sono Acordei 4 horas da manhã também Vou atornar 15 para as 4 Coloquei pra despertar Pra me acordar um pouquinho mais cedo E botar acelerador Graças a Deus deu certinho Meio dia agora Meio dia agora Falta 16 minutos pra meio dia Vamos ver se nós chegamos no destino ali Meus abençoem que também não demore muito É pra fazer os carregamentos A gente tá podendo ir Fazer mais um carregamento ali Do carro ali no Itapéu Beleza galera Bora que bora então Tchau 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 Tchau